Assim como foi no fim de semana, a segunda-feira tá sendo de muito trabalho, gente, pra quem cozinha pra fora. É que a procura por ceias prontas tem crescido aqui na região. É uma facilidade tanto pra quem compra e um lucro extra pra quem vende. Já já é ano novo e tem muita gente quebrando a cabeça, pensando no que fazer pra ceia. E não tem outra escolha, a não ser ir pra cozinha. Não tem jeito, né? Tem bastante visita, o jeito é ir pra cozinha. Fica mais em conta pra gente fazer em casa. Eu gosto de preparar mesmo. Gosta de ir pra cozinha? Gosto. Mas também há quem prefira praticidade, como a dona Lilian, que vai receber 12 pessoas em casa e já encomendou tudo. Por que a senhora compra tudo? Porque é mais fácil, mais prático pra gente, né? Aí dá tempo da gente fazer mais coisas. Assados de vários tipos, saladas, massas e até sobremesas. As opções para quem pretende comprar a ceia de ano novo são várias. Nesta rotisseria, o número de encomendas dobrou em relação ao ano passado. Esse ano teve bastante procura de assados, de massas. O pernil foi campeão, conchiglione, rondelle. Teve bastante procura na parte de massas e assados. Geralmente, o que a senhora encomenda? Ah, esse ano eu vou encomendar um filé mignon, tá? Mas é sempre assim, porco, leitoa, essas coisas. Um ingrediente não pode faltar na entrada desse novo ano. Não pode faltar a família, porque família, filha, é o maior presente que Deus nos deu. Se a família vai bem, tá tudo bem. Então, esse é o ingrediente principal da ceia? É, esse é.